Professor, como é que foi seu primeiro contato com o grupo, primeiro trabalho? Você conheceu hoje o Jobinho, que é o nosso também preparador de goleiros, tem uns goleiros, conta um pouco pra gente. Em primeiro lugar, foi muito bom ter a oportunidade de conhecer o Jobs aqui, que já é o preparador de goleiros da casa, vai trabalhar comigo nessa temporada 2024, me recebeu hiper bem, agradeço a ele pela recepção, e eu tenho certeza que junto com ele, com a minha metodologia de trabalho, que eu vou impor junto com ele, com os goleiros, espero que, tenho certeza que, na verdade, que a gente vai ter uma resposta muito positiva dos goleiros. Em relação aos goleiros, muito feliz, mesmo sendo início de temporada, estavam de férias, um tempinho parado, me deu uma resposta muito boa no treinamento e eu tenho certeza que ainda vão evoluir muito mais, ainda se depende de bastante dias de treinamento, que é pra gente alcançar o nosso objetivo em termos de performance. A gente viu o seu currículo, conta um pouco da sua trajetória no futebol, tanto como atleta e depois como preparador de goleiros. Sim, eu comecei a minha carreira como jogador no infantil do Olaria, Olaria Atlético Clube do Rio de Janeiro, fui até profissional e depois tive a oportunidade de ser vendido pro Bragantino em 1990 e fui campeão paulista com o Wanderlei do Xamburgo, que era o treinador, que me contratou na época. E sim, daí eu segui, joguei Bangu, joguei América, joguei em outros clubes do Rio de Janeiro, e quando encerrei minha carreira, comecei como treinador no Botafogo do Rio de Janeiro. Trabalhei na base do Botafogo e depois recebi o convite do Bangu, pra trabalhar no profissional do Bangu, não com o Tita, né, o Tita que foi campeão do mundo no Flamengo, o atacante, me convidou pra trabalhar com ele, tive essa oportunidade. E dali eu fui pro Flamengo, o Flamengo me convidou pra trabalhar em 2005, né, pra trabalhar na base, no sub-20 do Flamengo, onde na época tinha o Marcelo Lomba, Paulo Vitor, Rafael Moreno e alguns goleiros que hoje estão aí jogando no futebol brasileiro, outros no futebol mundial, né, como o Paulo Vitor, hoje tá no mundo árabe, jogou em Portugal, jogou em Turquia, e depois, em 2012, né, eu tive o convite pra subir pro profissional pelo professor Dorival Júnior, né, eu trabalhei algumas vezes com ele no profissional, né, com ele no treinador que lá estava, e ele gostou do meu trabalho, né, acreditou no meu trabalho e me convidou pra trabalhar na comissão técnica dele do profissional. Ali eu comecei minha trajetória no Flamengo, né, já em 2013, com o Jaime de Almeida, nós conseguimos ganhar a Copa do Brasil, né, na ocasião o Felipe gol o prêmio de melhor goleiro da Copa do Brasil, foi uma coisa muito, muito, eu fiquei muito feliz, foi uma coisa muito marcante pra minha vida profissional, né, e dali eu segui a minha carreira jogando, trabalhando com eles lá no Flamengo, e depois fui pra China, né, também a convite do professor Wanderley do Xamburgo, fiquei uma temporada na China, depois voltei, trabalhei em Chapecoense, conjandrei, né, foi uma temporada também muito feliz, porque hoje Andrei, no ano, foi vendido pra Itália, né, foi vendido pra Itália, saiu vendido, fez uma temporada maravilhosa, hoje tá jogando no São Paulo, né, e voltei e retornei ao Flamengo em 2019, com essa gestão que lá está, me convidou pra trabalhar no projeto deles, e a gente conseguiu, assim, conquistar vários títulos, né, e o principal deles é Libertadores da América, né, que há 38 anos que o Flamengo não ganhava, e aí a gente conseguiu esse feito, e na sequência nós fomos ganhando outros títulos, porque o time foi ganhando confiança, chegou, começamos com a Bel, ganhamos a Flórida Copa, ganhamos o Campeonato Carioca, aí depois chegou o Mister, o Jorge Jesus, aí ganhamos o Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e outras competições. E assim foram o número de competições aí, abençoada por Deus, que nós conquistamos, e hoje, muito feliz de estar aqui pra trabalhar no CSA, a convite da diretoria do CSA, né, e espero, né, e vou trabalhar pra isso, que a gente tenha um resultado positivo, que a gente consiga aqui, com trabalho, com muita dedicação, né, acima de qualquer coisa, pra gente conseguir os principais objetivos pro CSA, e colocar o CSA onde realmente ele mereça estar, que é na Série B, depois subir, se Deus quiser, a Série A, pra fazer um trajeto vitorioso aí, pra colocar o CSA na melhor posição aí no futebol brasileiro. A temporada começou na segunda-feira, vão sair pouco mais de 30 dias de trabalho, que aqui nesse período vai dar pra fazer, de implementar a metodologia de vocês e também de toda a comissão técnica. E sim, né, eu acho que o tempo é hábil pra isso, né, quando você troca de treinador, troca de metodologia, né, as ideias são diferentes, mesmo a gente sabendo que todo o objetivo de todos os treinadores é fazer o time ganhar, melhorar a performance da equipe, mas as metodologias são diferentes, os atletas têm que se adaptar a essa metodologia. Então, pra isso, se requer tempo, e nós vamos ter esse tempo pra poder imprimir a nossa metodologia de trabalho, fazer eles entenderem, principalmente, especificamente os goleiros, no caso, né, pra entenderem as minhas ideias, pra que eles possam, no jogo, dar a resposta que a gente espera. Tudo na vida tem uma evolução, no futebol não é diferente, seja um analista, enfim, auxiliar técnico, preparador de goleiros também, precisa evoluir no trabalho, né. Conta um pouco pra gente, seu experiente, o que é que dá pra fazer, de estudar, pra implementar, tá sempre em dia, pra manter o trabalho evoluído e tá sempre crescendo. Hoje, graças a Deus, a informação, ela tá, ela está, assim, exposta, né, pra todos aqueles que querem evoluir, né. Mas existem, assim, os cursos que eu fiz, por exemplo, na CBF, né, você consegue ali nos cursos, nas palestras, né, nas aulas práticas, né, com vários colegas com ideias diferentes, que são várias palestras de pessoas com metodologias diferentes, e dali, sim, você consegue aprender algumas coisas novas, né, trazer pra sua metodologia, na verdade, algumas coisas novas, acrescentar algumas coisas, né, e isso faz com que você consiga evoluir o máximo e que tá sempre renovando as ideias de alguma coisa, sabe, que não se renova uma metodologia 100%, você melhora a tua metodologia de trabalho, né, com as ideias novas que vão surgindo, né, com a evolução, você melhora a sua metodologia, você, dificilmente, você acaba com as suas ideias, você melhora ela com os cursos, com as palestras que você vê, pelas informações que hoje nas redes sociais são expostas, né, quantos treinadores de goleiro, coloque seus trabalhos lá e você observa, você consegue ganhar, sim, alguma coisa, e isso é muito interessante. Foi seu primeiro dia no CT, mas quais as primeiras impressões da nova casa do CSA? Não, eu fiquei bastante surpreso com a estrutura que hoje o CSA tem aqui no centro de treinamento, tô vendo que a evolução, né, que vai melhorar ainda muito mais, mas temos total estrutura pra poder fazer o nosso trabalho, né, que é o mais importante de tudo, né, em relação a campos, instalações, vestiário, fisioterapia, departamento médico, academia, tá, tudo muito bem estruturado, que é pra gente poder fazer um trabalho de excelência aí, pra poder conseguir o nosso objetivo. O CSA tá de parabéns com o centro de treinamento que tá finalizando. Pra gente fechar o solzão de Maceió, pode ser que você já tá acostumado, né? Não, eu tô acostumado com o sol por conta do Rio de Janeiro, né, há pouco tempo deu 60 graus de sensação térmica lá, né, aliás, no caso, 60 de sensação térmica de um dia, na outra deu 62. Então não vai ser nada que atrapalhe, né? Não, 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 tranquilo, quando em relação ao sol, tô tranquilo. Jobinho, retornando ao clube, conta um pouco, imagina, da sua felicidade, né, em poder retornar ao Centro Esportivo Alagoano. É, rapaz, a felicidade é imensa, né? Eu já vi que anteriormente eu já tinha passado aqui entre idas e vindas, 19 anos no clube, com muitos títulos aí na base, no profissional, incluindo os quatro acessos, né, o título de campeão brasileiro da Série C em 2017, e um prazer enorme ter retornado aqui à casa, e agradecendo primeiramente a Deus e a diretoria por mais uma vez confiar no profissional que aqui está e no meu trabalho, e aqui estou para mais uma vez fazer o CSA voltar para o seu devido lugar. E um lugar, casa nova, né? O senhor teve a oportunidade de trabalhar no Mutange, no Nelson Peixoto Feijó, e agora na casa nova do Maior de Alagoas. Poxa, aqui está diferente, né? Aqui tem toda a estrutura, com seis campos a gente trabalhar, diferente de quando nós estávamos lá no Mutange, que só era aquele campo mesmo, e quando chovia a gente tinha que cancelar o treino, hoje pode chover o que for, temos um campo sintético para trabalhar, todas as condições que o CSA está nos oferecendo, e o que temos que fazer aqui é trabalhar, 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 e tentar conseguir aquilo que deixou há algum tempo aí, né? CSA voltar ao seu lugar, conseguir títulos, e dá muita alegria a essa nação azulina.